Dá só uma olhada nas pessoas tirando foto e pegando fotos pra cima. Olha as fotos, ainda tem produção, ela joga as folhas pra... Olha aí a situação que uma tá. Tá parecendo sorteio das cartas. A Brasileirada em Cracóvia. Tá parecendo o programa Silvio Santos. Joga as cartas. Só não ganhar quem ganha é a carta. Ráquios aqui é um dos lugares que eu mais gosto na Cracóvia. É a Praça do Mercado. Aquilo é lindo. Olha o charme das meninas que compraram chapéus. Com as lindas. Chapelas. Chapelas. Gente, essa aqui é a Bruna que acabou de ficar peregrina. Porque me descobriu no Snap com a amiga lá, não é isso, Luna? Eu quero o Clebson Carlos de volta, fio. Vamos arrumar. Olha o carro. Vou apagar. Fui. Obrigado.